Olá gente, eu sou a Marcela Montelato e hoje o Prime Video me chamou aqui para falar de uma das maiores produções originais do catálogo, Carnival Roll. A segunda e última temporada veio aí e por isso hoje eu vou trazer algumas curiosidades dos bastidores da série. Quer saber onde são as locações, os bastidores, as cenas mais quentes e claro, como as fadas voam? Então continua aqui comigo porque fiz uma curadoria de milhões para o encerramento dessa série incrível. Bom, para começar eu vou fazer uma pequena introdução do que se trata o enredo de Carnival Roll. Porém, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal do Prime Video, curte esse vídeo e deixa aí nos comentários se você já assistiu a primeira temporada. Então bora lá! Carnival Roll se passa em um mundo de fantasia vitoriana repleta de criaturas mitológicas, cujas terras exóticas foram invadidas pelos homens. Proibidas de viver e voar em liberdade, agora essas criaturas vivem refugiadas no bairro marginalizado pelo governo chamado Carnival Roll, que dá nome à série. A trama principal gira em torno do casalzão de protagonistas formado pelos atores Orlando Bloom e Cara DeLavine. A minha maior crush. Mas é claro que não vou dar muito mais spoiler do que isso. Para saber o resto, tem que assistir. A obra aborda temas super importantes como preconceito, diferença entre classes, feminismo e muito mais. Agora já podemos entrar nas curiosidades que sei que vocês vieram aqui para isso. Bora lá! Difícil imaginar o Filo sendo interpretado por outro ator, né? Pois é, mas quase aconteceu. Orlando Bloom caiu tão perfeitamente nesse papel que fica impossível imaginar outra pessoa nele. Mas quando o Carnival Roll estava cotado para ser um filme, e a gente já fala sobre isso, Hugh Jackman era um dos nomes para interpretar o personagem. E agora, falando sério aqui, bem que podiam ter inventado um outro personagem só para ter o papel do Hugh, né? Imagina o Orlando Bloom e o Hugh Jackman contrassenando. Pelo amor de Deus, quem não ia amar? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês que eu quero saber. A curiosidade número 2 eu já dei um spoilerzinho. Carnival Roll inicialmente era para ter sido um filme. O roteiro da série, escrito por Travis Beach, foi pensado para que a produção fosse um longa. Porém, a complexidade da trama fez a produção optar pelo formato de seriado, o que fez com que os roteiristas se aprofundassem mais na história dos outros personagens da série. Como, por exemplo, Tormaline, a melhor amiga e ex-namorada de Vinete, Emo Ginspan, Rose e a Grilson. Uma side note que é quase como uma outra curiosidade. Na época do lançamento de Carnival Roll, muitos fãs acharam que a produção era uma adaptação literária de outra obra. Mas não é. Carnival Roll é uma obra audiovisual totalmente dependente e original, criada pela mente brilhante de Beatle. No entanto, os nomes de muitos personagens foram inspirados nas obras de Shakespeare e Dickens. Por isso, reparam que eles são super diferentões. A terceira curiosidade é sobre algo que acabou rolando com várias outras produções no ano de 2020. Carnival Roll teve que adiar as gravações da segunda temporada por conta da pandemia do Covid-19. Isso acabou fazendo com que a segunda temporada demorasse dois anos para voltar ao Prime Video. Demorou a beça, mas foi por um bom motivo, segurança sempre em primeiro lugar. E isso nos leva ao próximo item da nossa lista, que é onde esse povo estava gravando a série. Quando vemos produções medievais e de fantasia como A Roda do Tempo, sempre ficamos curiosos para saber onde são as incríveis locações da série. No caso de Carnival Roll, as filmagens foram feitas em Praga, na Europa. E de acordo com as entrevistas do elenco, muitas das paisagens são reais e não tiveram tanta interferência de CGI. Babado, né? Outro ponto é que lá era frio pra caramba. Nos bastidores só dá pra ver que o povo sofreu. E esse foi só um dos pontos que interferiu bastante na produção e explica a demora para as gravações serem retomadas. Vocês já repararam que a Vinete tem um sotaque irlandês? E que, diga-se de passagem, belíssimo! Atriz cara de Lavine que interpreta a personagem tomou a iniciativa de adicionar esse detalhe em primeira audição no papel. Cara contou que a Vinete foi escolhida sem o sotaque e ela disse que faria muito mais sentido para a sua personagem que ela falasse dessa forma. A atriz também contou que passou o dia inteiro andando pelas ruas e conversando com os locais em Dublin, para pegar a maneira como os irlandeses falam. Eu amei! E vocês, deixem aí nos comentários se conseguem imaginar a Vinete sem o sotaque. E aí, gente? Gostaram das curiosidades sobre Carnival Row? Ficaram com vontade de assistir a nova temporada? Se você ainda não assistiu a primeira temporada... Tá dando mole, já vai assistir agora! Não esqueçam de deixar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tiverem novidades por aqui. É isso, meus amigos! Se você ama a série de fantasia, Carnival Row é um show à parte. E claro, esse elenco brabo que dá ainda mais vontade de assistir. Quem não ama ver um colírio para os olhos como Orlando Bloom e a cara de Lavine na TV? Fala sério! Porque eu adoro! Então é isso, gente! Um beijo e até a próxima! E não esquece que toda sexta tem episódio novo da segunda temporada lá no Prime Video. Transcrição e Legendas Pedro Negri